Mano, eu tô congelado, minha nota é enjuvado Caquetos no pé, essas pita na porta, feiras ignorantes Sou vergonha, mandei o endereço, mas mudei de rota Me diz quem não quer ter dinheiro, moço, tudo bem Ano passado, ouço de vida, deu até o pescoço Deixa eu sóçar, eu com 10k no bolso Mãezinha, sei que eu sou teimoso um tanto Temei tanto que engorda a conta no banco Pudei meu pai num carro doando branco Só você sabe o quanto eu sofri Só preciso na mira tirar dor franco Desconferno no vlog, sempre desfanco Caralho, caldo tá voando Acho que eu já cheiro, já vi Mano, eu tô trampando, cês tão falando Cada drop, um hit, cês tão chapando Sai de ré, recalque, pode ouvir, enxuta Na meta é triplicar tudo, até o fim do ano Paparazzi, sabe onde eu vou Porra, para tudo, os West apagou Quero ver quem ficou, quando o tempo fechou Sei bem que são os que nunca me abandonou Brilho, magica, corrente Tem 30 bala no pente Não olha frio pra gang Se não, nós vai te buscar Pra te arrumar meu dente Fecho com gente da gente Se ele tá pulando a bala Mano, nós vai te amassar Brilho, magica, corrente Tem 30 bala no pente